Daí você passou para a reserva como segundo tenente e daí você começou a desenvolver um trabalho, uma associação. Fala sobre a associação, como é que é, porque o pessoal vai se interessar bastante. Então, Paulo, tudo é história, né? Você tem a sua história na Polícia Militar? Sim. Você é avaliado por um grupo, por pessoas que ali querem que você trabalhe um pouco mais. Mas aposentei em 2019, em 2020, fui convidado para trabalhar na Associação de Oficiais da Polícia Militar, na AOMESP, que agora mudou o nome para AAMESP. AAMESP agora, AAMESP. A Associação dos Militares Estaduais de São Paulo. E lá eu estou como diretor do Departamento Social e Marques, a minha cara, tem uma equipe maravilhosa lá, um beijo a todos da minha equipe, né? Ed, Valéria, Lúcia, Kézia. Trabalho com grandes, assim, profissionais, todos os demais diretores são coronéis, né? O presidente é um dos coronéis mais antigos da Polícia Militar, que é o Coronel Jorge, 93 anos, mas um cara muito antenado. E o vice, que é o capitão Marco Aurélio. E me dão, assim, livre abrito para eu trabalhar dentro dessa área social, né? A gente, hoje estamos lá, já há algum tempo, quase 10 anos com uma ação, que é do ALE 100%, é a única associação que ganhou essa ação e vai levar essa ação o quanto antes. Não dá para prever uma data. Mas vai mexer demais com o salário do policial militar, associado da AAMESP, porque não vai virar jurisprudência. Então, você que não é associado, procure saber, né? Fica antenado aí, com a AAMESP, com a AAMESP, sobre a ação do ALE, que é o nosso carro-chefe. AAMESP